Olá, meu nome é Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. Dando continuidade no vídeo anterior, onde eu mostro a criação de um aplicativo no Power Apps do zero, nós daremos continuidade aqui na aula 2, mas antes eu gostaria de voltar e complementar o vídeo anterior. Eu esqueci de informar como salva. Bom, então aqui em arquivos, nós temos configurações, onde a gente pode alterar o nome do aplicativo, alterar o ícone em suas respectivas cores, ok? E aqui nós temos a opção salvar, podemos colocar algumas notas de atualização e depois a gente pode publicar, só que a gente não vai publicar agora porque isso daí é mais o gran finale mesmo, depois de publicado aí sim, você pode compartilhar seu aplicativo. Bom, no vídeo de hoje iremos criar a tela de consulta. Então vem aqui, nova tela, aqui eu já tenho alguns modelos, eu quero criar em branco, ok? Então vou chamar aqui, tela consulta, beleza? Aqui em inserir, nós vamos na seta aqui, galeria e também tem os modelos aqui da galeria, mas eu quero ele em branco, totalmente em branco. Então aqui, note que aí ele já pede para eu me conectar a uma fonte de dados, né? Porque essa galeria, ela vai mostrar informações de uma determinada fonte. Bom, vou em conectores, Excel, o Excel Online, que eu vou me conectar à tabela do arquivo de vendas empresa que eu criei, ok? Ok, OneDriver for Business, Excel, vendas empresa, tabela 1, pronto, já estou me conectando aos dados. Aqui, ó, inserir ID gerada automaticamente na tabela do Excel? Sim, porque o Power Apps, ele vai criar uma coluna, um arquivo, de forma automática com o ID de cada dado, ok? Assim ele vai garantir, olha só, que ele acabou de criar, ele vai garantir que essa informação seja única para o Power Apps. Aqui, ó, Power Apps ID, ele já criou aqui um ID exclusivo. Ele mesmo vai se encarregar de fazer isso para todos os itens que a gente adicionar na tabela, ok? Pronto, já estamos conectados aos dados aqui. Deixa eu trazer aqui um pouquinho para baixo. E agora eu quero adicionar algumas informações a essa galeria, tá bom? Então, vou inserir um rótulo, um rótulo aqui de data. Então, perceba que no text desse rótulo, ele já traz aqui, ó, desitem.data. Aí eu posso selecionar a informação que eu quero. Nesse caso, eu quero data mesmo, porém, aqui na frente, eu quero concatenar com a informação data, ok? Para informar a data mais a data. Então, é isso aqui, ó. Já concatenei, já criei aqui uma pequena fórmula. E agora eu só quero dizer que eu quero essa informação em negrito. E agora eu vou organizar aqui, beleza? Organizei. Além da data, eu vou adicionar mais um rótulo, que vai ser o nome do produto. Então, desitem, desitem, né, em inglês, produto. Produto 01, beleza. Já adicionei aqui. Esse daqui eu vou deixar um itálico assim, beleza? E logo abaixo, eu vou colocar outro rótulo. E esse rótulo aqui vai ser o resumo das informações, né? Então, aqui vai ter... O campo quantidade. Esse quantidade, inclusive, ele pode ser menor. Vou adicionar outro rótulo. Aqui vai ser preço. Preço, beleza. E um outro rótulo que eu quero que seja o valor total. Então, aqui, inclusive, eu posso colocar concatenar também. Colocar um QTD. Quantidade 1. Aqui eu posso concatenar também preço. E, ok. Vou trazer o preço. Então, aqui eu vou aumentar. E aqui seria um outro com o valor total. Então, aqui... Vamos ver se dá certo. Aqui eu quero... Total. Aqui seria... E, né? E aqui eu vou colocar... Total que precisa de um espaço. Então, seria aqui... A... Quantidade... Vezes... Vezes... O preço. Vamos ver se dá certo. Beleza. Total 1.000, porque... Quantidade 1.000, preço. Aqui também... É... Preço 1.000. Então, 1.000 vezes 1.000. Eu só vou me certificar que eles estejam alinhados. Centralizando a parte inferior. Aqui eu vou... Fazer a distribuição. Tá? E aqui eu quero ajustar... Deixa eu ver se eu consigo ajustar o... O tamanho. 1.5774. 1.5774. 1.5774. Então, aqui é... 1.5774 também. E aqui também... 1.5774. Muito importante a gente... Essa... Essa padronização. Aqui agora eu só vou pedir para ele alinhar... Inferior. Beleza. Aqui... Em certificar que todos estejam... Alinhados à esquerda. E de fato estão. Só o produto aqui ele está sendo atropelado... Pelo campo data. E o campo data eu não preciso... Que ele seja grande, né? Então... Agora sim, né? Inclusive a quantidade eu posso levar um pouquinho para cima... Mas enfim... Deixaremos assim. Então perceba que... Já criei o card aqui. Se eu vier aqui inserir... Outra informação... Né? Pedro Ferreira... Aqui... Produto 02... Quantidade 1... Quantidade 2... Preço 1000. Beleza? Então já inseri uma informação aqui na minha base de dados. Vou pedir para ele atualizar. Ele está atualizando. Está trazendo as informações. Aqui ele já vai cadastrar... Um ID do Power Apps depois, tá? Ele já trouxe aqui, ó... Produto 02, tal... É... A quantidade... Só que ele não fez aqui... Bom, galera. Eu tive que dar um refresh aqui no meu navegador. Às vezes... É... O Chrome... Não sei se é o Chrome ou o próprio Power Apps... Dá uma bugada. Então não estava aparecendo quantidade, preço... E... Total... Só deu um refresh, tá? Não foi nenhum problema no arquivo ou na construção. Era apenas um refresh no navegador. Então perceba que aqui agora ele vai trazer a lista dos itens... Que... Que a gente for cadastrando, tá? É... Agora nós iremos criar... O rótulo aqui em cima... Que será o... Deixa eu... Voltar aqui... Na galeria... Eu quero adicionar um... Isso... Fora da galeria... Eu quero adicionar aqui uma faixa, tá? Onde ficarão eventualmente, inclusive, alguns ícones. Então eu vou deixar... Esse... Esse rótulo vazio... E vou fazer um preenchimento com a mesma cor do aplicativo. Beleza? Aqui a gente poderia dar uma outra enfeitada, enfim... E eu vou inserir um botão de voltar. Um botão de home. Página inicial. Poderia baixar algum outro botão... Colocar um botão... Diferente. Mas aí eu quero usar os recursos... Que o próprio Power Apps dispõe. Só vou apenas mudar a cor desse botão para branco. Eu acho que nesse background azul ele ficará melhor. Ok? E aqui também eu vou colocar um ícone de adicionar. E aí a gente vai usar posteriormente... Esse... Esse botão aqui de adicionar. Só vou olhar lá... Tamanho 78... Largura 78... Altura 82. Então aqui, ó... 78... 80... E 2. Para garantir que o... O botão esteja do mesmo tamanho do outro. E a cor aqui também... Preto. Beleza? Então é isso. Deixa eu ver se aqui a gente consegue colocar uma borda. Com a borda 3 aqui. Só para a gente também conseguir delimitar o aplicativo aqui. E eu vou inserir um outro background aqui. Da mesma cor do background da tela inicial. Que é um azul mais claro. E aqui ficaram algumas opçõezinhas e tal. Então preenchimento foi esse azul que a gente colocou. Pronto. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Beleza. Aqui eu vou colocar... Enviar para o fundo. E... Então a gente basicamente construiu aqui a tela de consulta. Só que agora eu quero colocar um card. Eu vou inserir um card, tá? Um rótulo. Mais um rótulo. Esse rótulo... Eu quero que ele tenha borda. Então vou colocar a borda aqui. Vou colocar uma borda 2. Tá? Uma borda 2. Um azul escuro. Uma borda 2. Um azul escuro. E aqui eu quero que ele faça um... Um... Um count rows. Da tabela. Opa. Porque aí eu saberei quantos produtos tem cadastrado nessa tabela. Beleza? Então count rows da tabela 1. Vamos ver se a nossa função deu certo. Ó, apareceu. Então beleza. Dois. Eu tenho dois itens cadastrados nessa tabela. Ele tá me apontando algum erro aqui. Deixa eu tentar referenciar a tabela como um todo. Ver se é isso. É. Beleza. Daqui a pouco a gente vê o que tá acontecendo. Só terminar a construção desse layout pra não ficar muito extenso o vídeo. Deixar um tamanho 40 aqui só pra ele... Pra gente saber a quantidade... Quantidade de... De... De itens. De itens cadastrados nessa tabela. E também a gente vai inserir aqui... Um... Um campo de pesquisa, tá? Um campo de pesquisa. Texto, rótulo... Deixa eu me recordar. Entrada de texto, ok? A gente vai inserir um campo de pesquisa. Aqui. Onde a gente pode pesquisar o... O item. Eu quero deixar só um espacinho aqui. Aqui na borda. Vamos localizar a borda. Eu quero deixar três também. Assim como o de baixo. Subir um pouco. Vamos ver se fica bom assim. E o ícone. Um ícone aqui de limpar. Tá? Esse ícone de limpar aqui, ó. Apagar. Eu quero ele o mesmo tamanho desse botão. Que é 78, 82. 78, 82. Então, vou trazê-lo para cá. Posicionar ele. Um pouquinho para cima. Beleza. Essa entrada de texto aqui, ó. Vou colocar... Em branco. E aqui, texto dedica pesquisar produto. Ok? Então, ele vai ficar assim. É bem um campo de pesquisa mesmo, tá? Esse daqui, a gente vai deixar ele invisível. E a gente vai fazer uma fórmula legal com esse botão. Tá? Deixa eu agora achar ele aqui. Icone um, dois, três. Esse daqui. Por isso que é importante renomear também. Depois a gente vai renomear tudo isso daqui. Tá? Eu vou colocar aqui... Icon limpar. Só para a gente ter ele aqui, conseguir localizá-lo, né? Porque como ele está oculto... Então, aqui nas opções, no visible, a gente vai colocar ele visível com uma condição. Então, nós iremos fazer um if. Ok? Se o nosso text, esse nosso text input1 aqui, que é o nosso campo de busca, for igual a branco, então, ele vai ser false. Se não, ele vai ser verdadeiro. Ou seja, se o nosso campo de busca for em branco, o nosso botão vai ficar invisível. Não precisa ter um botão de apagar se aqui não tem nenhuma informação. Agora, se for ao contrário, aí sim. Aqui eu tenho que colocar um ponto text, tá? Um ponto text igual a branco. E dou um ok. Vamos fazer um testezinho? Então, olha só. Aqui o botão está invisível. Se eu colocar alguma informação aqui, perceba que ele aparece. Agora ele apareceu. Entendeu? Então, esse vai ser a nossa primeira fórmula, assim, linkada a algum tipo de botão, tá? Aqui eu não gostei muito desse campo aqui tão para baixo. Eu vou só selecionar ele aqui. Aqui eu vou colocar uma informação só para o botão aparecer, que eu quero trazer esse botão para cima também. Então, nesse segundo vídeo a gente construiu a tela de consulta, tá? Tela de consulta, a gente conectou a base de dados, e aqui a gente já fez uma formulazinha. Esse botão aqui para o home, a gente quer que toda vez que ele seja selecionado, a gente volte para a tela inicial. Então, aqui no on-select, a gente vai colocar navigate, ok? Tela inicial. Tela inicial. Ok? Então, toda vez que ele for clicado, perceba que a gente volta para a nossa tela inicial. Beleza? Então, galera, para finalizar aqui, eu vou colocar também no on-select do botão consultar, o navigate para a tela de consulta. Tela de consulta, ok? E a gente fecha o ciclo. Então, por que ele está dando um erro? Ah, está com dois parênteses aqui. Ok. Então, perceba que agora ele, nosso aplicativo começou a ficar mais animado, né? Então, se a gente clicar em consulta, ele vai para a tela de consulta, clicando no home, ele volta para a tela inicial. Beleza? Se você está curtindo essa série, não se esqueça de deixar seu gostei, se inscrever no canal. Alguns links também tem na descrição, meu LinkedIn, grupo do Telegram, enfim, a gente se vê no próximo vídeo. Vou nessa, falou!